Antes do farmácia popular, quantas pessoas nesse país ia a uma UBS, ia a um posto de saúde, era atendida pelo médico, pegava uma receita, levava essa receita para casa, colocava a receita embaixo do travesseiro e muitas vezes essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país. É para esses que eu fui eleito e é para esses que eu vou governar esse país. Por isso a volta do farmácia popular. E cada vez mais a gente vai colocando mais remédio. A gratuidade hoje acontece para medicamentos para asma, diabetes, hipertensão. Ela será agora ampliada com oferta gratuita de anticoncepcionais e tratamento para osteoporose, itens importantes para a saúde da mulher. Os beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito a todos os medicamentos. Isso representa uma expansão do acesso a medicamentos para 55 milhões de brasileiros. Lula baixou o gás, baixou o imposto, baixou o preço da carne, baixou o dólar, baixou a gasolina, baixou o preço do carro. Se botar no Google, presidente, Lula baixou e aparecer que baixou o preço do remédio é mentira. Sabe por quê? Ele não baixou não, ele zerou. É de graça. No meu governo, educação não é gasto, é investimento. No meu governo, saúde não é gasto, é investimento. Cuidado pobre. É o melhor investimento que a gente pode fazer em qualquer país do mundo. É o melhor investimento que a gente pode fazer em qualquer país do mundo. É o melhor investimento que a gente pode fazer em qualquer país do mundo. Legenda por Sônia Ruberti